Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, galera. E hoje eu explico novamente no Rock Freeze, galera, porque hoje eu vou mostrar pra vocês a como tá pegando o título mais raro do jogo, galera. Bom, é questão de sorte, tá, galera? Já abrindo pra vocês... Cadê a caveira aqui? Deixa eu matar esse bicho aqui, galera. Mas, mano, tem que ser muito sortudo mesmo pra tu pegar esse título. E, mano, eu vou tentar pegar ele aqui com vocês, porque ele é um título que só dá pra pegar à noite e tá à noite, galera. E, cara, simplesmente é muito simples, só que você tem que ter sorte. Você tem que vir aqui, ó, galera, nessa lápide aqui, ó. Aí você vem aqui, ó, e aperta Rezar, galera. E, mano, caraca, eu só ia querer spawnar esse bicho aqui, mano. Ó, eita, nóis. Quase que eu morri ali, hein, galera? Aí, mano, apareceu ali que minha oração foi finalizada, mas, mano, é... Cara, tem chance de você ganhar o XP e tem chance de você ganhar o título mais raro de todo jogo, que você ganha também um cálice e uma Fire Essence, galera, pra você spawnar aqui o boss, galera. Você ganha, se não me engano, o God Cálice, né, pra spawnar o Rip Indra. E também ganha pra spawnar esse boss aqui, mano, a Essence. Então, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. É claro que, se você gostou, já deixa o seu like, já se inscreve no canal. E ativa o sininho de notificações pra não perder... Pra não perder nenhum vídeo novo, galera. Então foi isso, gente. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau e até o próximo vídeo.